Essa sou eu com 14 anos. Foi nessa idade que eu comecei a sonhar em ser médica. Essa é a minha mãe. E ela também sonhou em ser médica um dia. Isso aqui, ao contrário de mim, ela precisou trabalhar muito cedo. Depois veio o casamento, os filhos, e ela não conseguiu ir para a faculdade. Eu queria uma história diferente. E entrei no ensino médio sonhando com um jaleco branco. No colégio público estadual, às vezes não tinha professor de física, de química. E o tempo sem aula costumava ser enorme. Para meu pai ir estudar, era a única responsabilidade que eu tinha. Ele pagou o cursinho para mim. E foi um ano atravessando a cidade todos os dias. E a sensação que eu tinha era que eu sempre estava atrasada em relação à turma. Era péssimo porque tinha coisa que eu estava vendo pela primeira vez. Me custaram mais alguns anos. Eu acabei passando no vestibular. Lá em casa foi uma festa. Eu fui a primeira da família a entrar na Universidade Pública Federal. E não fui em medicina. Primeiro fui em farmácia. Não, eu não tinha desistido do sonho de ser médica, né? Só que eu só estava aspirando outro caminho. Acontece que no terceiro ano, às vezes quarto, que foi o meu caso, os melhores alunos, eles podem tentar participar de um processo seletivo para passar para um outro curso. E a minha dedicação foi tanta, tanta, que para ficar entre os melhores, teve uma época que eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu estudava tanto que eu esquecia de comer, de beber água e às vezes até de dormir. Só que veio o processo seletivo, eu me inscrevi e quando saiu o resultado, eu não passei. Que imagem vem na sua cabeça quando eu falo do estudante de medicina? Certamente não é ninguém parecido comigo. E das 36 vagas, duas eram reservadas pela lei de cotas para as pessoas negras, pardos ou indígenas. Mas quando eu fui ver quem eram essas duas pessoas, eram duas pessoas brancas, se autodeclarando negras e ocupando vagas de cotas sociorraciais em vários cursos. Sinceramente, eu estava cansada, exausta de lutar, mas não era justo. E minha irmã como que me colocando sobre os próprios ombros, me jogou para cima e eu falei com advogadas e advogados pretos, com a imprensa, denunciei o caso na Secretaria de Promoção à Igualdade Racial, cheguei até a Defensoria Pública da Bahia. E aí rolou uma convocação geral e todos os alunos que fraudaram a lei perdendo suas vagas, pelo menos no campo administrativo. E isso não foi bom só para mim. A universidade foi cobrada e teve que começar a fazer uma banca de hetero-identificação racial, que é um procedimento que analisa se a pessoa se enquadra no quesito raça-cor que ela se declarou no momento de candidatura vaga. Porque muita gente não entende que eu nunca estou só, porque eu carrego muita gente comigo. Eu sou todas as mulheres pretas que vieram antes de mim e eu sou todas as que ainda virão. Meu nome é Linde Inês de Jesus Souza e eu faço parte da futura geração de médicas pretas do Brasil. A propósito, você pode me chamar de Linde.